Arte, 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 voa o oceano Arte, arte, até a flor ao destino Abraça o mundo, estoga o seu sozinho Até a onça molhar, malabá, malabá Acalenta o teu sonho cedo E ligue a teu deserto piscinho Regar ao teu redor, virar teu regalão Calabar teu olhar, calabar teu tom Tanto, te acabe o cedo da vó Traga um sonho, valendo o peito padrão Arte, arde, arde, rote, teu espinal Quero subo, quando eu começo ao final Quero nascer fatal Fatal! Tanto incendiar o teu fogo lembrou Lá será meu olhar de ameando Espero me vermelho com sangue frio Nunca me lá acender de um pavio Aquear de ar de um vasto oceano Aquear de ar de fogo ao destino Abraçar o cheiro, estourar o seu ensino Aquear de ar de um vasto oceano Malabá, malabá E com uma valentão Eu sou esse, eu sou E ligar teu deserto de si Recar ao teu redor Virar teu regalo Alagar teu regalo Vai lá ser o seu redor ادrei Música 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 Quero solitar, me levando muito, eu penso a vida Quero castigo fatal, fatal!